Um milhão de likes, tá ligado? Eu tava passando no tomba E tinha uma celeste lá Eu tava passando no tomba E tinha uma celeste lá E longe eu estive a novinha Novinha falou que queria me dar E longe eu estive a novinha Novinha falou que queria me dar Tevei ela pro motel Ela falou que é mó braba Tevei ela pro motel Ela falou que é mó braba Vi o som do paredão Não vi a descarada Vi o som do paredão Não vi a descarada Rebolada daquele jeito Batendo na minha cara Não para, não para, não para, não para, não para Que eu te pegue de jeito Eu vou botar só na tua cara Não para, não para, não para, não para Que eu te pegue de jeito Eu vou botar, vai Não para, não para, não para, não para Que eu te pegue de jeito Eu vou botar só na tua cara Não para, não para, não para, não para Que eu te pegar de jeito, eu vou, vou, vai Não para, não para, não para, não Que eu te pegar de jeito, eu vou botar